Oi, gente! Tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui. E hoje estamos aqui pra falar um pouquinho mais sobre o novo spin-off de The Walking Dead chamado World Beyond. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa o seu joinha aqui nesse vídeo. The Walking Dead World Beyond é o novo spin-off da franquia de sucesso já, já podemos dizer assim, né? The Walking Dead. The Walking Dead, caso você não saiba, vive no mundo da lua, é um quadrinho que virou uma série que é uma das séries mais populares dos últimos anos e é focada no universo pós-apocalíptico depois de um ataque de zumbis, né? Os zumbis tomaram conta da terra do jeito que a gente conhece, dizimaram tudo e aí basicamente ela é uma série que vai falar sobre sobrevivência, sobre o apocalipse zumbi de uma forma geral, mas principalmente é uma série que vai falar sobre pessoas. Eu já vou abrir o meu coração aqui pra vocês e dizer que eu amava The Walking Dead. Amava The Walking Dead, a gente acho que nunca falou de The Walking Dead aqui no canal, porque eu parei de assistir a série. Eu sei que muita gente fez isso, muitos fãs de The Walking Dead acabaram largando a série pela metade, porque ela teve ali um miolo que não tava muito bom, as coisas não estavam andando muito bem, isso acabou fazendo com que muita gente desistisse da série e eu fui uma dessas pessoas. Eu já ouviu falar que a série melhorou muito, principalmente na nona, na décima temporada, mas eu confesso que eu não tenho mais forças no meu coração pra acompanhar The Walking Dead de novo. E a gente também ficou sabendo esse ano que a série principal, né, The Walking Dead, vai acabar, né? Ela vai ter mais uma temporada, que é a décima primeira, que vai ser dividida em duas partes, uma em cada ano, e essa décima primeira temporada vai ser a última. É o fim de uma era, digamos assim, mas de forma alguma é o fim da franquia de The Walking Dead ou de The Walking Dead na televisão. Porque além da série principal, a gente tem já um spin-off, que é Fear The Walking Dead, que é uma série que se passa um pouco antes de The Walking Dead inicialmente, então a gente vai ver o começo do apocalipse, que é uma coisa que a gente não viu em The Walking Dead, porque quando o Rick acorda, o bagulho já tava rolando solto, entendeu? Então já não tinha mais como. E além disso, a gente tem outras expansões, e uma dessas expansões é essa série que se chama The Walking Dead World Beyond. Essa série, ela foi anunciada há um tempo atrás, e a ideia é que ela seja focada nos adolescentes que foram criados nesse universo pós-apocalíptico. Ou seja, The Walking Dead, estando aí na sua décima temporada, já se passaram mais de 10 anos desde que o apocalipse aconteceu, e a sociedade, de uma forma ou de outra, encontrou um jeito, né? É o que a gente sempre fala em Jurassic Park, life finds a way. Então basicamente é isso, né? A vida, ela dá um jeito, as pessoas dão um jeito. É óbvio que eles não chegaram ao nível de civilização que tinha antes do apocalipse, até porque isso não é humanamente possível, né? Num período tão curto quanto 10 anos. Então a ideia é pegar personagens que muitas vezes eram crianças, quando o apocalipse começou há 10 anos, e mostrar qual é a mentalidade de uma pessoa que cresceu vivendo num universo apocalíptico cheio de zumbis, né? Num universo com muito mais restrições, num universo com um mundo desconhecido. Porque se antes a gente tinha a possibilidade de conhecer o mundo inteiro, e mesmo nunca saindo da nossa casa, a gente tinha a possibilidade de saber como eram os lugares, de ter uma noção geográfica de tudo, aqui em The Walking Dead a gente não tem mais isso. As comunicações são difíceis, é difícil estabelecer exatamente quem tá vivo, aonde... Enfim, né? Tudo é mais complexo por conta do apocalipse, por conta dos zumbis, obviamente. Eles ainda não encontraram uma cura. E um dos fatos que eu acho mais interessante da mitologia de The Walking Dead é que você não precisa ser mordido ou arranhado por um zumbi pra de fato se tornar um zumbi. Nesse universo, o vírus está espalhado no ar, e ele já atingiu todo mundo. Então a partir do momento que você morre, independente da causa da sua morte, seja ela natural, seja por doença, seja por acidente, você volta como um zumbi automaticamente. É um momento assim... Digamos que é uma coisa um pouco mais complexa do que combater zumbis que você tem uma forma de controlar. Porque no final das contas, você não tem uma forma de controlar o que acontece, você não sabe quem são as pessoas que estão do lado de fora, né? Então é tudo muito complexo dentro do universo de The Walking Dead. E aí agora a gente vai ter uma série mais no estilo teen. Como eu falei pra vocês, eu amo The Walking Dead. Eu li os quadrinhos também, acompanhava a série. Eu adoro zumbi, eu adoro produções que falam de zumbi. Eu gosto muito de Apocalipse, eu acho uma temática muito legal. Talvez isso seja uma surpresa pra muitos de vocês que me acompanham, porque eu sempre falo de coisas completamente opostas a isso. Mas zumbi é uma temática que me interessa muito, me agrada muito. Enfim, zumbi é um bagulho da hora. E eu tava sentindo muita falta de ter uma série de zumbi, porque eu gostava de acompanhar The Walking Dead. Mas pra mim não tava dando mais. Então eu fiquei muito feliz quando eles falaram que eles iam ter um The Walking Dead adolescente. Então basicamente é the best of both worlds pra mim. Eu fiquei muito empolgada. Muito, 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 muito empolgada desde que eles anunciaram essa série. E ainda mais, porque The Walking Dead World Beyond, na verdade, é uma série limitada. Ela vai ter só duas temporadas, com dez episódios em cada temporada. E acabou. Eu acho que não é uma série que vai ter muito espaço pra filler, enrolação, pra lentidão na narrativa. Que era uma coisa que me incomodava particularmente bastante em The Walking Dead. Chegou um momento ali onde eu sentia que as temporadas eram vários episódios onde absolutamente nada acontecia. E o último episódio da temporada. E o primeiro episódio da temporada onde absolutamente tudo acontecia. O inferno na terra. E aí eu ficava cansada desse ritmo. Não era um ritmo de série que funcionava pra mim. Eu fiquei muito feliz de saber que é uma série limitada. Por mais que caso eu fique completamente apaixonada, eu vá ficar muito triste, porque eu já sei que ela vai acabar. Ainda assim, eu acho que é uma coisa boa. Porque também significa que eles se planejaram pra fazer essa série acontecer dessa forma. E aí, na verdade, a gente vai conhecer um grupo de jovens que mora numa das cidades ali que foi criada, né? E aí eles têm algumas curiosidades sobre o mundo real. Porque eles, desde que eles se lembram, desde que eles são pequenos, eles moram naquele lugar e eles nunca conheceram o mundo afora, né? Eles nunca foram, nunca andaram do lado de fora. É tudo extremamente controlado. Quem entra, quem sai, quem vai aonde. E aí, esses jovens, eles decidem que eles vão sair desse lugar aonde eles moram. E eles vão em direção a um outro lugar. Um lugar que eles não sabem exatamente aonde é. Mas eles vão, né? Numa jornada em direção àquele lugar. Sendo que eles não têm treinamento militar pra nada. Eles têm uma noção básica de como se mata um zumbi. Mas eles provavelmente nunca mataram nenhum zumbi. Eles não sabem exatamente onde eles estão. Eles não avisam pra ninguém aonde eles vão. Então, basicamente, é uma jornada bastante arriscada, né? Que eles vão fazer. E aí, então, essa é a premissa da série. E a premissa da primeira temporada. Que estreou no canal da MC aqui no Brasil. Eu, como sou uma pessoa muito sortuda por trabalhar com o que eu trabalho, recebi os dois primeiros episódios de The Walking Dead World Beyond pra assistir. E eu já assisti. Então, além de falar um pouco mais sobre a série e sobre a história, eu vou compartilhar algumas das minhas primeiras impressões dos episódios e da série em geral. E algumas expectativas pra essa temporada aqui com vocês. Então, primeiro de tudo, é importante a gente estabelecer quem são os nossos personagens. Eu senti nesse primeiro episódio um foco bem grande em duas personagens, que é a Huck e a Iris. Elas são irmãs e o pai delas foi convocado pela Civic Republic, né? Que é uma entidade de The Walking Dead. Quem assiste a série principal já vai conhecer esse nome. Mas pra quem não assiste, a gente vai falar um pouquinho deles mais pra frente. Então, o pai delas foi convocado porque ele é um cara muito inteligente. É um dos cérebros potenciais pra conseguir trabalhar na cura do zumbi, né? Então, ele vai pra fora ali, pra um lugar que elas não sabem onde é. E lá ele vai estar trabalhando como um pesquisador em busca dessa cura. Só que, como eu falei pra vocês, as comunicações em The Walking Dead são muito difíceis, né? E a gente tem uma espécie de governo, entre aspas, né? A gente tem alguns órgãos governamentais que são extremamente secretos e cheios de coisas escondidas e coisas que não parecem, né? Não parecem, assim, coisas muito boas. Elas começam a achar que o pai delas tá com algum problema e que ele pode estar em perigo. Porque elas estabeleceram uma forma secreta de receber mensagens dele e saber mais ou menos como as coisas andam. E aí, em determinado momento, elas recebem uma mensagem que indica que as coisas não estão indo muito bem. E aí, é por isso que elas decidem ir nessa jornada. Junto com elas, a gente tem dois outros personagens, que são o Elton e o Silas. Os dois meninos, eles não se sentem muito pertencentes ali no lugar onde eles estão. E eles decidem também ir nessa jornada junto com elas. O foco principal dessa jornada delas é encontrar o pai delas. Elas têm uma leve ideia de onde ele pode estar. Elas sabem a direção, mas elas não sabem se virar muito bem. Os mapas não são coisas exatas como são aqui na nossa civilização. Então, vai ser uma jornada bem difícil pra eles alcançarem o objetivo deles. Enquanto isso, a Civic Republic, que é esse órgão governamental, eles fazem algumas coisas meio esquisitas. Então, a gente vai ver elas recebendo uma moça, que é como se fosse a chefona ali de tudo. E ela faz alguns discursos e ela fala um pouco, principalmente com a Iris, sobre o futuro dela, sobre ela ser uma menina muito inteligente, sobre ela ser muito empenhada, sobre ela ser o futuro daquela nação, por tudo que ela faz e tudo mais. E essa moça tenta comprar a confiança das duas, contando aonde o pai delas está. Só que elas têm um pressentimento muito ruim e elas fogem logo antes de entender o que essa moça quer. E elas têm essa desconfiança de que a Civic Republic não é uma coisa boa, não é um órgão que elas podem confiar, porque eles sabem tudo sobre todo mundo, mas ninguém sabe nada sobre eles. Então, não é uma relação bilateral, é uma coisa bem unilateral. Tipo, eles sabem de tudo, eles mandam em tudo, eles têm as maiores tecnologias, eles têm os maiores cérebros, eles estão basicamente no topo da cadeia alimentar, enquanto todo mundo meio que tem que obedecer a eles. E além disso, a gente tem também o Félix, que é interpretado pelo Nico Tortorella, que inclusive é um ator que eu adoro, e ele é como se fosse o guardião das meninas. Porque o pai delas deixou ele responsável por elas, então ele acaba se tornando responsável por elas. Em determinado momento, ele vai perceber que elas desapareceram, e ele vai falar, bom, acho que eu vou ter que descobrir onde elas foram. Então, o Félix vai sair atrás delas também. E aí, a gente tem aí a nossa jornada construída. Esse é basicamente o primeiro episódio, a gente ainda vai ter algumas outras discussões, eu acho que a série tem um ritmo muito parecido com The Walking Dead, no sentido de ser uma série que não fala só sobre zumbis, ou só sobre o apocalipse, mas também sobre as pessoas que estão lá naquele apocalipse, sobre o estado mental de todo mundo, sobre as escolhas, sobre as vontades, sobre os desejos das pessoas. É sobre muita coisa, né, mas é muito sobre o ser humano. E eu acho que isso é um traço muito forte da franquia The Walking Dead, de uma forma geral, e isso também está presente com o grande diferencial, que a gente vai ter um foco muito grande no cérebro, né, na cabeça de adolescentes que estão passando por uma fase que não é uma fase fácil se você vive num mundo normal, e deve ser uma fase ainda mais difícil se você vive num mundo, né, que é infestado por zumbis. Então, todos os questionamentos, as dúvidas, os medos, as angústias dos adolescentes estão presentes ali, só que tudo isso fica um pouquinho mais apimentado com o fato deles terem que lutar contra zumbis pra sobreviver, né. Então, eu acho que isso é muito interessante. Eu confesso que não é a minha parte favorita de The Walking Dead, a minha parte favorita de The Walking Dead é a carnificina e os zumbis, isso continua sendo real. Então, na verdade, o que eu espero é que a gente consiga ter um equilíbrio maior entre a parte dos zumbis, uma parte de ação, né, uma coisa mais dinâmica, e essa parte mais humana e psicológica de todo mundo, porque eu acho que tendo esse equilíbrio a gente já consegue chegar em algum lugar. Eu acho também que The Walking Dead é uma série que tem muitos episódios, então muitas vezes eles têm que estender as histórias pra conseguir contar, enquanto que aqui no World Beyond a gente, na verdade, tem 10 episódios, que é uma quantidade muito boa de episódios, na minha opinião. Isso significa que a gente provavelmente vai ter um arco mais reduzido e uma coisa que vai ser mais fácil de ser trabalhada e provavelmente vão ter mais acontecimentos e isso vai ser mais fácil de ser colocado ali entre esses 10 episódios de forma a não ser uma coisa chata, a não se tornar uma coisa entediante, a não ficar uma coisa muito filler, assim, né, de realmente ter acontecimentos. Bom, então basicamente assim, se você gosta de The Walking Dead, se você gosta de Fear The Walking Dead, você gosta de zumbis, você já conhece essa dinâmica, você com certeza vai gostar de World Beyond, porque segue muito essa mesma ideia e a gente tem sim algumas conexões com o universo de The Walking Dead original. A gente ainda não sabe como vai ser essa conexão, se vai ter conexão de fato, se algum personagem vai vir de lá pra cá ou vai daqui pra qualquer um dos outros lugares, isso ainda não foi divulgado, não ficou muito claro, mas é possível que essa série ajude a gente ainda mais a expandir a mitologia de The Walking Dead, o universo de The Walking Dead e provavelmente entender outras coisas sobre a série, sobre os acontecimentos e sobre, enfim, sobre tudo. Não acho que vai ser uma série obrigatória pra você assistir se você gosta de The Walking Dead, eu acho que isso é uma coisa que eles conseguem equilibrar muito bem, então se você quer assistir o spin-off, você assiste e vai ser muito legal e vai te adicionar muitas coisas, mas eu acho que isso não te impede de continuar entendendo a série principal e eu acho que com World Beyond vai ser a mesma coisa. Mas de qualquer forma, eu gostei muito do que eu assisti, eu acho que a série tem um grande potencial, eu tô bastante empolgada pra continuar assistindo, eu já vi algumas críticas falando que, principalmente gringas, né, falando que não curtiram muito e tudo mais, mas particularmente pra mim, eu acho que tem um potencial muito grande, eu tô bastante empolgada, a série vai ter um lançamento semanal, então os episódios vão sair semana a semana, eu sei que tem muita gente que não gosta desse tipo de lançamento, eu particularmente prefiro, porque é mais fácil da gente acompanhar a série, porque a gente pode ir assistindo aos poucos, a gente tem esse negócio de esperar pra saber o que vai acontecer, eu acho que combina com o estilo de série que The Walking Dead entrega. Vou acompanhar a série, e aí se vocês gostarem muito desse vídeo, deixarem muito like, se inscreverem muito no canal, compartilharem com todo mundo que gosta de The Walking Dead, com todo mundo que curte zumbi, se vocês fizerem tudo isso e o vídeo for super bem, a gente traz aqui pra vocês uma crítica da temporada, quando ela acabar, com todos os comentários, com spoilers, falando se as minhas expectativas foram atendidas ou não, se a série realmente é boa ou não, então não esquece de curtir, de me ajudar, de divulgar aqui o vídeo, isso faz uma mega, 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 mega diferença pra mim, e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e a gente se vê no próximo. Tchau!